Amanda, rainhas, falando de amor Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder Vai que cê não me acha Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita, me esquece Um grita, me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Rainhas da Farra Falando de amor Rainhas da Farra Falando de amor Me abraça Ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você Mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou e tudo espiou Se eu morri pra você Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Se você me beijar Se você me beijar Se você me beijar Ao mesmo tempo não me sinto Se eu morri pra você Se eu morri pra você Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou Deixa eu morri pra você Deixa eu morri pra você Deixa eu viver Se eu morri pra você Deixa eu morri pra você Se eu morri pra você Meu desejo Meu desejo E me leva Até o céu Até o céu Surreal Surreal E bom demais E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor Que eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo Eu fecho os olhos Amanda Já estamos conscientes Já estamos conscientes E por mais que a gente tente Não dá certo Mas quem sabe O certo é assim Lembra Lembra E eu me sinto mal E eu me sinto mal Entre quatro Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica O que esse amor Tem de tão diferente Que prende a gente Ninguém abre mão Ninguém abre mão E reatamos Nossa ex-relação A gente se dá também Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica A gente se dá também Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica Eu e você Sem regra Sem lógica Rainhas da farra Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dos loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente Quando se mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama suada E eu percebo A cada visita Se não gosta de mim Se gosta é da conquista Ah E agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso Ou choro no rosto Cê vê a que me acostuma Tô errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Pra quebrar de novo Fala não pôs Pra esse erro gostoso Ah E agora como eu fico Nessa casa Nessa casa Calma 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 Deixa eu respirar um pouco Calma Nós somos dos loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente O que se sente Quando se mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama suada Calma E eu percebo E eu percebo A cada visita Se não gosta de mim Se gosta é da conquista Ah E agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso Ou choro no rosto Cê vê a que me acostuma Tô errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não pôs Pra esse erro gostoso Ah E agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso Ou choro no rosto Cê vê a que me acostuma Errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não pôs Pra esse erro gostoso Rainhas da farra Falando de amor Amor da rainha É que outra pessoa Não vai ser essa pessoa Que tá na minha frente agora Dizendo coisas boas Pra me mandar embora Pra que tanto jeito Pra se arrancar do meu peito Fica comigo Fica comigo então Se eu sou perfeito E joga meus defeitos No ventilador Não precisa dar carinho Pra negar amor Facilita Facilita O meu esquecimento Eu aguento Não alisa Me diz Eu aguento Eu aguento Vem com pancada E xingamento Faz eu te odiar Nesse momento Amanda Amanda Rainhas É que outra pessoa Não vai ser essa pessoa Que tá na minha frente agora Dizendo coisas boas Dizendo coisas boas Pra me mandar embora Pra que tanto jeito Pra se arrancar do meu peito Fica comigo O meu esquecimento O meu esquecimento Não alisa Me diz Eu aguento Eu aguento Vem com pancada E xingamento Meu esquecimento Não alisa Me diz Eu aguento Eu aguento Vem com pancada e xingamento Faz eu te odiar nesse momento Rainhas da Farra, falando de amor Amanda, rainhas Você me dizia que a gente combinava Mas era de um outro alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar, resolveu desistir Me deixa Eu sofri demais porque já tinha sentimento E por um tempo que eu fiquei jogada ao vento Mas outra pessoa surgiu e então resolvi arriscar Foi legal, a gente foi se conhecendo na camal E logo foi se entendendo Percebi que ela foi se apaixonando E aí eu vi que algo foi mudando Mas meu coração não quis se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas do mal e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar? Ou será que vai ser sempre assim? Eu esperando por alguém que sei não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Rainhas da Farra, falando de amor Foi legal, a gente foi se conhecendo na camal E logo foi se entendendo Percebi que ela foi se apaixonando E aí eu vi que algo foi mudando Mas meu coração não quis se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas do mal e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar? Ou será que vai ser sempre assim? Eu esperando por alguém que sei não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Amanda Amanda Rainhas Só Deus sabe o que meu olho vai chorar Pra te esquecer Não vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito E me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir Com essa decepção De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu que desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre E foram tris É foda Saber que a gente é só o ex-casal agora Mas nunca quis ser Mas será ex do meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só o ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu que desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um tris É foda Saber que a gente é só o ex-casal agora Mas nunca quis ser Mas será ex do meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só o ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Rainhas da farra Rainhas da farra Falando de amor Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade É saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Adoro o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Nascendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Nascendo a vida inteira Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Adoro o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Nascendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Nascendo a vida inteira Não vai ser amor mesmo Rainhas da Farra, falando de amor. Amanda Rainhas Vai, pode brigar sozinha Paciência tem limite e eu não vou perder a minha Tá se esforçando um pouco Sua ofensa tá entrando no ouvido e saindo no outro É que eu já não tenho mais saúde pra ficar nessa disputa Se eu sair por essa porta eu só levo a culpa Não conta comigo pra isso, desculpa Nunca vai ouvir, tô terminando De quem já falou, tanto eu te amo Nunca vai ouvir um palavrão De quem pôs um anel na sua mão Nunca vai ouvir, tô terminando De quem já falou, tanto eu te amo Nunca vai ouvir um palavrão De quem pôs um anel na sua mão Nunca É que eu já não tenho mais saúde pra ficar nessa disputa Se eu sair por essa porta eu só levo a culpa Não conta comigo pra isso, desculpa Não conta comigo pra isso, desculpa Nunca vai ouvir, tô terminando De quem já falou, tanto eu te amo Nunca vai ouvir um palavrão De quem pôs um anel na sua mão Nunca 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 vai ouvir um palavrão De quem pôs um anel na sua mão Nunca 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 Amanda Rainha Falando de amor Ai que delícia que é te ver de pouca roupa Ai que delícia que é beijar a sua boca Ai que delícia que é te ver embriagada e suada De amor De amor Deixa a janela, tranca a porta e liga o abaixo Só sua sombra na parede com seu corpo Ensinação de citação é um tesão Te ver assim Tudo pra mim Amor E joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado vai choar no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo Fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Fecha a janela, tranca a porta e liga o abaixo Só sua sombra na parede com seu corpo Hum Ensinação de citação é um tesão Te ver assim Tudo pra mim Amor E joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado vai choar no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo Fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Rainhas da farra Falando de amor Rainhas da farra Falando de amor Amanda Rainhas Rainhas A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples é incessível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar a vida de farra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Eu tô preparada pra vir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples é incessível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo O seu beijo O seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar a vida de farra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Eu tô preparada pra vir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Rainhas da farra Falando de amor Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será, né? Deve ser porque você vacilou um pouco com ela, né? Lembro que eu prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Pois é Pois é Juntou um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que o A insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu Pra cuidar E eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Ela pediu Ela pediu Pra cuidar E eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Juntou um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que o A insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu Pra cuidar E eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Ela pediu Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei E é assim que um inseguro nasce Bora e cedês O cara das bandas Dez Amém. 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 Amém.